Música Paixão antiga sempre mexe com a gente Vem o coração, vem, vamos dar mais pra gente passar Música Além do horizonte deve ter um lugar bonito pra viver Além do horizonte existe um lugar Já rodei todo esse mundo procurando encontrar essa tal felicidade Hei de me encontrar Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só um abraço sim Coisas que eu não sei dizer Só sinto como você Não estou disposto A esquecer seu rosto Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha Toda vez que eu penso Eu amo você Menina Venho lhe dizer Se algo andou errado Eu vou admitir Que isso é o confesso E por... Na bola Não me amole Com esse papo que eu quero Só sinto como você Tá sinto como você Eu quero As vezes no silêncio da noite Quando a gente gosta é claro que a gente pula Que beleza é sentir A natureza Uh, uh, uh Que beleza E tem motivo Foi jogo sujo Amiga Depois tudo a perder Não podia me perder Vamos cantar Você é mais do que sei Tão feliz Agora Eu preciso te falar Faz de conta que ainda é cedo Quando o inverno chegar E eu quero Acosta Oh, oh, oh Para de dar Eu vou atar Alô, gatinha, escute-me em fã Eu are amigo Eu are na Boi, viagem Muito certo Opa, a luz azul me guia Com a firmeza e os lampejos doce Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar O ano inteiro, fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E... Aham, aham Gostava perto Aham Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Aham, aham Quem sofre sempre tem que procurar A ajuda a voltar Aham Tchau, tchau 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 Tchau